Produtores culturais, empresas, o mercado e a sociedade vão ter indicadores nacionais de preços relacionados à cultura. A ideia é fazer uma pesquisa e a partir daí avaliar melhor as propostas de interessados em receber incentivos pela lei Rouanet que garante aos produtores culturais desconto nos impostos. Confira na reportagem de Paulo La Sálvia. É no palco que o artista emociona o público e também se realiza como criador de um estilo, mas até se chegar a este momento de relação com a arte, muitas contas têm que ser feitas. É o chamado custo de produção. E para ajudar nesta difícil matemática, o Ministério da Cultura realizou uma pesquisa inédita em seis capitais e criou uma tabela de preços para diferentes produções artísticas, incluindo teatro. Um ator em Brasília, por exemplo, recebe em média por semana 500 reais. Em São Paulo, o rendimento é menor, cerca de 400 reais. Já o aluguel de uma sala de espetáculo no Rio de Janeiro não sai por menos do que mil reais a diária. O preço em São Paulo fica um pouco mais baixo, 870 reais por dia. Nando Viliardo tem uma companhia de teatro há 14 anos em Brasília. Ele diz que a tabela de preços vai facilitar a elaboração de projetos e a captação de recursos. Se a gente já tem essa tabela pré-estabelecida, com uma margem entre um valor e outro, isso vai facilitar muito a nossa vida para a gente não estar cometendo injustiça, entendeu? E estar trabalhando dentro de uma realidade onde a gente consegue entender que o teu projeto vai poder ser aceito porque você não está pedindo nada exorbitante, nada fora do normal. O Ministério da Cultura não vai interferir nos preços de um espetáculo a partir dos valores apontados na pesquisa. Até porque as produções têm custos variados no país e quem faz esta regulação é a própria economia. Mas o governo vai utilizar estes valores como referência na hora de financiar uma produção artística via lei Rouanet. O instrumento permite às empresas, por exemplo, patrocinarem um espetáculo a partir do abatimento de impostos. A lei Rouanet, como ela é um instrumento de incentivo fiscal que já tem 20 anos, ela não permite ao Ministério da Cultura que o Ministério tenha uma tabela de preços de ingressos. Isso a lei não traz essa possibilidade. O preço do ingresso é proposto pelo proponente e a gente avalia se aquele preço é justo ou não. Com uma tabela de preços dos insumos, eu vou ter condição de avaliar se aquele projeto é ou não caro, está ou não dentro do valor de mercado. E, consequentemente, vou poder avaliar se o ingresso está ou não justo para a atividade que está se realizando. E, consequentemente, vou poder avaliar se o ingresso está ou não dentro do valor de mercado.